NECO Para um bocado, olha a tua volta Vê tudo o que te rodeia, mas não fiques parado O que vai volta? A vida é bela, nós é que a pomos Foi assim deslizolado, um pouco de revolta Por causa de quem já tem quase tudo mudado Grande cambalhota, cada um, olha o que semeia Mas isso é normal, sempre ouvi dizer Todos nascemos para aprender Se assim foi, assim tinha de ser Não vivas a vida com medo de morrer Porque a morte há de aparecer Muitas vezes quando menos espera A vida dá voltas, não sei se reparaste Não é a tua, como o mundo é uma esfera A bem ter em casa não está famoso Parece um ciclo viciante Sais de casa, um pouco nervoso Pena um acelerador, uma mão no volante Clima na rua, está frio e chuvoso Parece que já nada é importante Pensa um bocado, sei cauteloso Que a vida muda a qualquer instante Hoje estás mal, amanhã estás bem Hoje és tu, amanhã sou eu Se que tu ontem tinhas alguém Que hoje está descansado no céu E se te sentiste teu próprio refém E parecer que ninguém percebeu Tu não foste feito para agradar ninguém Orgulha daquilo que o destino te deu Nunca penses em viver sem Tudo aquilo que sempre foi teu Valoriza-se, tens pai e tens mãe E olha para quem já os perdeu Porque a leve é assim Prega partidas Não é só a mim que custa lidar com despedidas E quando chega ao fim Cabeças erguidas Todos temos um lugar no final das nossas vidas Tenta dar um passo, seguir em frente Não olhos para trás, ser persistente E só assim terás ações bem sucedidas Com todo o cuidado, mantente atento Tá para o passado, olha ao presente E verás como recuperaste as recaídas Tenta sorrir mais devagar Talvez o sorriso dure mais tempo Muitas barreiras para ultrapassar Tenta ver isso como um passatempo E se tentarem pedidas passar Surgirá um certo momento que acabarão Por as largar E fazes disto o aproveitamento Tem sempre a tempo a brincadeira E há quem ande a brincar E só quando fazemos asneira É que paramos para pensar E se há queijo na ratoeira Provavelmente anda rato a rondar Pra quem viver uma vida inteira À espera de quem não se deve esperar Então agora sim, perceba a realidade Quem mais te chateia é quem se preocupa de verdade Então agora sim, perceba a realidade Quem mais te chateia é quem se preocupa de verdade Então agora sim, perceba a realidade Quem mais te chateia é quem se preocupa de verdade Então agora sim, perceba a realidade Quem mais te chateia é quem se preocupa de verdade Então agora sim, perceba a realidade Se tu não procuras, tu não descobres E alguém pode descobrir Se tentas frontar, serás frontado E pode não haver ninguém para intervir Hoje juntaste, amanhã é juntado Tudo pode vir a surgir Andas trancado, qual o motivo? Sentes-te mal por não sorrir Então agora, antes de ir Deixa apenas que eu te diga Não rias do suor de ninguém Se tu não corres na mesma liga Esforço traz bastante cansaço E cansaço é sinónimo de fadiga Faz a tua rotina sem espiga Ouve o que eu te digo, maniga Aprender a ouvir antes de falar Para evitar algum tipo de discussão E tudo o que aqui escrevi Não é para ser só mais uma canção É para ouvires e pensares Depois diz-me se tive alguma razão Mesmo que toda a gente não concorde Com esta minha opinião Agradeço do coração A quem sempre me acompanhou A quem me aplaude E também a toda a gente que me criticou Porque é graças a tudo isso Que eu hoje sou como sou Voltas e voltas Porquê que não voltas? Diz-me o meu Manu Demon 2, 6, 3, 5 Voltas e voltas Porquê que não voltas? Diz-me o meu Manu Demon 2, 6, 3, 5 Voltas e voltas Porquê que não voltas? Diz-me o meu Manu Demon Diz-me o meu Manu Demon 2, 6, 3, 5